Eu deitei no cantinho que eu tô acostumada a dormir. E pra mim foi perfeito. A minha noite dormi muito bem. Se ele conseguiu dormir bem ou não, eu não sei. Cada um com seus problemas. E eu dormi muito bem. De madrugada eu perdi o sono, não consegui dormir mais. Ela apagou. Dormiu legal. Você tá cansada, você dormiu. Você não dormiu. Isso não é normal. Geralmente eu acordo um pouco introspectiva. E pelo visto, ele também. Aí eu falei, você não gosta de conversar quando acorda? Ele falou, não, muito. Aí eu deixei ele no cantinho dele porque eu sei muito bem como é isso. Agora eu acordei. Bom dia. Bom dia. Querendo ou não, bate uma coisa que... Será que tá acontecendo isso de verdade? Será que eu tô nesse lugar incrível com essa pessoa incrível? É tipo um conto de fadas, né? Lava a louça. Vamos. Vamos. Será que é mais presentes? As primeiras 24 horas de convivência já se passaram e há uma decisão importante a ser tomada. A temida decisão das 24 horas chegou pra vocês também, amores. Pensem com o coração. Não, a gente tem que se conhecer, mas ainda não. Eu também. Eu não faço. Por mim, não precisa de muita conversa. Eu não sei o que você tá sentindo. Não, pera isso aqui. Conversar pra quê? A gente tá... Conversar, a gente conversar pra decidir. Não, já tá decidido. A gente vai continuar. Gente, zero dúvida desse casal. Arrasaram. Eu e o Dinho, a gente teve uma conexão tão bizarra que o tempo que a gente passou junto foi tipo de completa troca, sabe? Foi uma resposta muito óbvia. Foi muito imediato, assim. É isso, né? A gente leu direito, né? É pra deixar aí mesmo. Eu olhei pra cara dela, olhou pro meu. E é lógico que a gente vai continuar. O que será que vai acontecer quando a gente sair daqui? Mas é o que a gente não tem que pensar agora também. Tá muito cedo pra pensar nisso, né? Não sei se tá muito cedo. Pra pensar o que vai acontecer, a gente... Tipo, não no que vai acontecer. Fala nas possibilidades. Nessas possibilidades. Sim, nas possibilidades. É porque o que vai acontecer é imprevisível. É, não. As possibilidades eu também acho que é importante pensar. É porque a gente vivendo aqui é uma realidade diferente. do mundo lá fora. Tem que ser uma coisa bem pensada, bem programada. Não pode ser tomado por emoções de momento, sabe? Tem que ser uma coisa que seja pé no chão. Vou colocar a toalha, tchau. Vamos ver se o gato é bom, massagem. Nossa, a pressão tá aqui, né? Nossa, bom, hein? Gente, que massagem é isso? Tô te falando que o pai sabe, né? Deixa com o pai. Tá aqui, gente, que massagem é isso? A lua tá pedindo, eu fico louco, chama. Resiste o seu pedido, telefone, chama. O pai vai sair mesmo. Tô te falando. Esqueci seu telefone, ouço a voz da trama. O toque, ele sempre intensifica, né? Todos os sentidos. E o Jimmy, ele tem a delicadeza. Foi difícil? Foi difícil? Arrepiando toda. Cara, quantas cordas. Meu Deus do céu. Que isso, cara, que loucura. Ai, que isso, Jim. Seu covarde. Deu, pessoal? Deu. Normal, gente. A gente é ser humano, né? A gente é de ferro. E a cama bem ali do lado. Tudo propício. As velas acesas. Mas, tudo no seu momento. Que delícia o fogo.